Comissões compulsórias com alíquotas variadas que incidem sobre a folha de pagamento é gerado um valor que vai para o sistema S do cooperativismo, o SESCOP, o dinheiro que transformou a vida de muitas pessoas. E para celebrar esses 21 anos, nós fomos conhecer alguns desses personagens. Você sabe me dizer o que o Marcelino, o Vanderlei e a Dona Laura têm em comum? Bom, além de cooperativistas, eles são o exemplo vivo da transformação gerada pelo SESCOP, o nosso S-Social. Criado em 1998 pela OCB, portanto há exatos 22 anos, ele gerou um movimento extraordinário dentro e fora do sistema, seja com os funcionários ou com os associados. Sua missão foi promover a cultura cooperativista e o aperfeiçoamento da gestão. Isso bastou para o SESCOP mudar a vida de 4 milhões e meio de pessoas, de norte a sul do país, nesses últimos 8 anos. E por aqui não foi diferente. O cooperativismo catarinense é tão grande, mas tão grande, que só nesses últimos 5 anos, mais de 230 mil novos associados se envolveram no processo. É como se uma Chapecó inteira entrasse, se incorporasse nesse movimento. Hoje, são mais de 2 milhões e 700 mil cooperados envolvidos nos oito ramos de atuação. Um legado que se sustenta há décadas. O movimento começou com esse senhor aí. Ele se chama Aridorov. É catarinense, presidente da Cravil e foi o primeiro nacional do SESCOP. Uma história ainda bem viva em sua memória. O econômico e o social andam juntos, em todos os setores, em todos os lugares. Embora que em muitos casos ele era esquecido, o social. O cooperativismo tem isso como princípio. Então, eu acredito que a nossa função é cada vez mais elevar conhecimento, informação para os associados e prepará-los, não só ele, mas a família inteira, para que ele possa ser, ter um nível de vida melhor, para que ele possa viver uma qualidade de vida diferente do que nós tínhamos no passado. E o SESCOP, ele nos proporcionou alguns trabalhos desses que nós não tínhamos no cooperativismo. E o exemplo do seu arre está por todas as partes. Está na formação do Marcelino, que entrou na Cravil aos 14 anos, como ajudante da área do leite, para se tornar, graças ao SESCOP, num administrador de empresas, hoje gerente de cereais. A partir do início da década de 2000, com o SESCOP, esses treinamentos se intensificaram. Então, são treinamentos de qualificação, de palestras, de motivação. Então, isso fez a gente crescer, desenvolver, não só profissionalmente, também como pessoa. Isso foi muito importante, então, na minha vida, e eu imagino na vida de, está sendo na vida de muitos funcionários. Você se vê outra pessoa, depois desses processos todos, a educação te levou para outros mundos? Sim, sem educação a gente não evolui. Eu terminei, então, como eu entrei com 14 anos, terminei meu ensino fundamental, fiz uma faculdade, sempre patrocinado, sempre com auxílio. Fiz uma pós-graduação em engenharia de produção. Estou findando agora um NBA em agronegócio, também patrocinado pelo SESCOP, parte pelo SESCOP. Isso vem enriquecendo, né? Então, hoje, a gente ocupa um cargo de gerência aqui na Cravil. E essa evolução, graças ao estudo, ao investimento pessoal que a gente faz, com o apoio da Cravil e do SESCOP. Ou na transformação, porque passou o Vanderlei? Associado desde jovem, hoje produtor de leite, ele ganhou a cota à parte do pai, e nos cursos do SESCOP veio a mudança que precisava. A partir de 1995, quando a gente começou a participar do grupo de jovens e da cooperativa, a gente percebeu que a alternativa para a agricultura familiar, de pequena propriedade, seria a União e a cooperativa. E o SESCOP entrou através dos nossos treinamentos. Hoje, são 25 anos que eu sou sócio da cooperativa, para participar, faço parte do Conselho Fiscal, tive treinamento para isso, fiz tantos anos também parte do Conselho Deliberativo. O SESCOP entrou com todos os treinamentos, para a gente ter uma formação, para a gente poder contribuir com a cooperativa e com toda a comunidade. Então, isso foi o marco para onde a gente pudesse estar chegando em uma formação adequada e que fosse aproveitada e aplicada também na comunidade. Nós trouxemos o Vanderlei até a sede da comunidade de Toca Grande 1, no município de Rio do Oeste, debaixo dessas duas enormes figueiras, para ele contar a história da criação do primeiro núcleo de jovens daqui. Aqui a gente criou um grupo, Nova Semente, em 1995. E para fazer a nossa pedra fundamental, nós plantamos duas figueiras. Então, já fazem 25 anos que foram plantadas aqui na comunidade, perto da nossa igreja, e que hoje é nosso patrimônio. E toda vez que a gente passa aqui e fica na sombra, a gente lembra daquela época, quando éramos ainda jovens e a gente participava de competições das Olimpíadas da Cravio e de competições agrícolas, que a gente fazia nas propriedades, para difundir técnicas e tecnologias que a Cravio na época fomentava. O Sescope também está muito presente na vida da dona Laura. Associada, mãe de família, produtora de arroz e suínos, ela conseguiu, através dos núcleos de mulheres, entender sua importância dentro do cooperativismo. Ela é outra pessoa. Com os cursos a gente aprende a se entrosar mais com as outras mulheres, porque, no geral, a mulher que trabalha na agricultura fica só em função da agricultura, não tira um tempo para ela mesma. Aí os cursos que a Sescope promove, que a gente pode participar, é um jeito de a gente interagir com outras mulheres. Saber da vida delas, saber a realidade de cada uma, os problemas que cada uma enfrenta. A senhora, como pessoa, mudou? Mudei. Foi muito bom para mim os cursos. Em Santa Catarina, seja na formação profissional, no monitoramento ou na promoção social, o Sescope investiu mais de 25 milhões só no ano passado. Dinheiro que retorna em forma de eficiência. Muitos tiveram uma oportunidade interessante e conseguiram se profissionalizar através do Sescope. Se não fosse o Sescope, talvez não teriam condições de ter essa formação. Então, esse trabalho, ao longo desses anos, foi muito interessante. Também no Jovem Coop, o Cooper Jovem. Mas o trabalho, eu acho que mais importante que nós tivemos em Santa Catarina, um dos que deu mais certo, foi o trabalho com as mulheres que iniciou há 16 anos. Isso iniciou lá na cooperativa, nos núcleos femininos das mulheres. Foi feito um encontro estadual. Isso também é muito importante, uma integração entre as mulheres de todo o Estado de Santa Catarina. E isso que se deu o crescimento de número de mulheres participando no cooperativismo. Hoje, Santa Catarina tem mais de um milhão de mulheres associadas ao cooperativismo. E a gente atribui esse trabalho que o Sescope fez durante esses últimos 16 anos com as mulheres. Dar publicidade ao investimento feito, aos resultados obtidos e à evolução conquistada. Esse é o papel do Sescope, ser o elo transformador do cooperativismo.